O que é, senhor? O que é, senhor? Dá-me só um minuto. Tenho que começar por ti, peço desculpa. Como é que é? Comemos demais e falamos de menos? Como é que estamos de conversas entre o pessoal? Afinal, não precisamos de associações para nada para nos encontrarmos. Ainda não estou mentalizado para te falar. Mas tem que ser agora. Deixa-me para o fim, porque eu realmente agora... Não, é agora. Comemos demais ou falamos de menos? Comemos de menos, comemos de menos... Devíamos falar mais. Devíamos falar mais, talvez. Tu nunca mais nos dás as alegrias dos Euro-Milhões? O que é que se passa, Joaquim? Talvez, talvez. Talvez esteja hoje, pá. Perdendo-se. Hoje, para terça-feira. Uma coisa agora a sério. Mas é surpresa. Não posso desvendar ainda esse gris. Ah bem, já lá vamos à surpresa. Porquê que deixámos de falar tanto como falávamos aqui até há alguns tempos, naquele lugar de encontro chamado Ánimos? Deve ser por causa da crise. Quer dizer, a malta da desanimada, pá. Parece que o ano também é pior do que este. Precisávamos desta crise por causa da nossa crise. Não, a nossa crise não é... A nossa crise é uma consequência desta, não é? A nossa crise é uma consequência desta. Anda tudo ligado. Anda tudo ligado. Agora, tu é que vais alimentar desta coisa, não é? Estou aqui, já tenho morrido. E ainda bem, ainda bem. A tua árvore, como eu disse lá, dizias de árvore, João... Estamos aqui a falar de nós. Pronto. Queres falar? Obrigado. Agora, não vou falar. António, como é que é? Comemos demais e falamos de menos na Ánimos? Ou há alguma crise? O que é que se passa? Tu próprio, de vez em quando, ainda ias escrevendo. Agora escreves menos. Bem, a crise que existe, deixámos que ela tomasse conta de nós? Não, mas creio que estamos a passar por uma fase de indecisão, no sentido em que não sabemos o que vamos a fazer disto de tudo. Será que isto é um clube de amigos? Será que pretendemos, com estes encontros, preparar um futuro diferente que nos resolva alguns problemas? Eu, pessoalmente, sou daqueles que ainda acho que é importante pensarmos no futuro. O que é que trouxe aqui? Talvez esta pergunta ajude a resolver. O que é que te trouxe aqui? O que é que veste aqui procurar? Gosto de estar com os amigos com quem eu passei muitos anos lindos da minha vida. Para mim, esta é a razão para existir. Mas o passado é passado. Vamos continuar a passar dias lindos nos dias que restam. Com os valores do passado e com estes amigos, nós podemos fazer mais alguma coisa no futuro. Muito bem. Talvez o Andrade possa dizer alguma coisa. Também é enorme disso aqui. O Andrade, o Andrade, o Poder, que já está na rede especial, o Sr. Henriques já disse no. Sr. Henriques, muito bem. Não é horrível. Nogueira, desculpa lá, dois segundos. O teu macalhau está bom? É verdade que comemos demais e falamos e partilhamos de menos nos últimos tempos? Sim, falamos de menos e partilhamos de mais. Não, não, comemos demais e partilhamos menos, é verdade? É verdade, sim. Sentes isso? Sim. Deixamos que a Cris também tomasse conta de nós? A Cris não dá uma conta de nós, nós somos pessoas otimistas. Porquê que vieste aqui então hoje? Porquê que vi hoje aqui? Para conviver com esta vida. Conviver com os meus amigos e ajudá-los a superar a Cris também, porque a Cris é mais... Vê se escreves um bocadinho mais então, está bem? Olha o palco. Ai, tu queres ler... Sabe o que eu vim aqui? Diz. Porque para este dia eu gosto muito de poesia. Escrevi um poema que é o Poema de Amizade. Então lê a primeira quadra, lá, depois lê-se a outra. Porque estamos todos aqui, será apenas pelo meu gosto? O meu gosto já aqui e ali, mas para nós é um lugar justo. Aqui como noutro lugar é sempre o momento ideal, para que possamos demonstrar aquilo que para nós mais vale. E o que vale mais para nós, portanto para nós, desde há muitos, muitos anos. E que nos enche de vaidade. Eu vou dizer para todos vós, porque aqui juntos estamos, é o valor da amizade. Muito bem. Basta ter palmas quando decidimos. Força, força, palma. Força. Força. Zé, sentei. Peço desculpa. Comemos demais e falamos de menos? Não, comemos demais e falamos de menos ou não? Não, comemos demais e falamos de menos. Porque aqui é ao contrário, é ao contrário, não temos que não dar para falar. João, Xambel, comemos demais e partilhamos de menos. O que é que vieste cá hoje? Partilhamos muito, comemos muito e mais. Foi tudo muito, muito, muita emoção também. Há muita alegria que o governo, com pessoas que estão... Portanto, continuas a precisar de encontrar com as pessoas. Obviamente. Haja ou não haja associação, aquelas coisas todas estéreis. Obviamente. Discussões estéreas, não. Obviamente, obviamente, e as questões sérias são sempre importantes. E é bom que sejam debatidas, eu já o disse mais que uma vez, é bom que sejam debatidas e que se chegue a um consenso. E o consenso é sempre uma coisa lindíssima. E que pode levar a sítios incríveis. É bom que se fale muito, é bom que se fale muito. Mas até lá, o vinho é o consenso. Espetacular. Espetacular. Tu hoje não falas. Patrocínio, seja bem-vindo. Bem disposto, o teu macalhau está bom? O meu macalhau está bom. A distribuição é rotina. Pronto, mas estás connosco, isso é que é importante. Está bem? Estamos muito de ter aqui. Obrigado. Um abraço. Manel, a questão que coloca toda a gente. Comemos demais e partilhamos de menos lá na Animes ou alguma crise que está a tomar conta de nós? Para já, isto já é um sucesso. Temos aqui várias gerações de antigos colegas que trilharam o mesmo caminho. E depois foram para coisas diversas. Enfim, isto foi um sucesso que é o que eu estou a ficar. Agora, quanto à Animes, eu acho que as pessoas devem partilhar. Não é a Animes, é o nós encontrarmos na Animes, a partilhar experiências. Roberto, acho que sim. Acho que a crise não tomou conta de nós. Acho que não. Nós ultrapassamos todos esses questões. Olha o cara! As senhoras são as eleitas para falarem pelos homens. Mais uma vez, estas chatices de estarem com os antigos alunos a recordar histórias. Ou vocês já fazem parte disto? Entre aspas. Partilha da felicidade dele então. É. Isto é bonito. E a menina, o que é que disse? É? É? Mas que nunca desta ideia. Portanto, partilham da felicidade dos nossos reencontros. Está tudo dito. Zé Ventura, há aqui uma senhora que diz vir aqui não é nenhuma chatice, vê o marido tão feliz e ela partilha dessa alegria. Achas que isso também é possível nestes encontros? Sim. Já tiraste as fotografias que tinhas de tirar? Tinha algumas. Já acompanhei também assim que é eventual, não é? Mas vou continuar. Pode. Alquém está em marcha? Alquém está em marcha. Sempre. Pronto. Muito obrigado. Luz. É do que nós precisamos. Tchau. Tchau.